A proteção das propriedades rurais da invasão de animais selvagens e silvestres é essencial para garantir a integridade das lavouras e minimizar o estresse dos animais de produção. Para ajudar os agricultores e pecuaristas a combaterem esses inimigos, uma empresa está apresentando soluções na Tecno Show Comigo 2023. E a repórter Renata Afonso traz agora para a gente as informações. Uma das novidades da Tecno Show Comigo é uma startup que promete a construção de uma cerca cinco vezes mais rápido que a convencional. Estou ao lado da Flávia Silva, analista de mercado agro. Flávia, obrigada pela participação. O que é essa startup? Bom, a Belgo Cerca Rápida é uma startup que entrega a cerca para o produtor rural do planejamento até a cerca pronta. Então o objetivo é entregar para o produtor a cerca finalizada. Quanto tempo demora uma cerca convencional para ficar pronta? Isso vai depender muito do relevo da região. Mas pensando em uma área plana, normalmente a gente demora 10 dias para fazer um quilômetro de cerca. Essa startup? A gente consegue reduzir em cinco vezes esse tempo, ou seja, um quilômetro de cerca vai ser construído em dois dias. Por quê? Qual que é a diferença? O que a startup faz? Bom, com a startup a gente apresenta uma nova máquina para fazer a perfuração do solo e colocação das estacas, o que acelera bastante o processo de cavar o buraco e perfurar o solo para colocar os morões e lascas. Na convencional, esse trabalho, esse processo é muito mais demorado? Sim, porque ele é feito manualmente, com a boca de lobo ou mesmo com o perfurador do solo. Mas aí depende muito mais do braço do funcionário, da força física mesmo do funcionário para abrir esses buracos. Mas tem a questão de custo também? Como é que funciona o custo? Sim, o custo fica um pouco mais elevado, mas ele reduz muito o tempo. Ou seja, otimiza o processo produtivo e a destinação de mão de obra para a execução da construção do acercamento rural. O tempo era uma reclamação do produtor que vocês ouviam muito? O tempo é uma reclamação, mas a startup veio principalmente da ausência de mão de obra qualificada. Porque às vezes, mesmo com o tempo, mesmo com o recurso financeiro, os nossos clientes, os produtores rurais, não conseguiam encontrar um cerqueiro habilitado para construir a cerca na propriedade. E com relação à qualidade, por exemplo, uma cerca é para vários tipos, para animal, para agricultura. Em termos de qualidade, é a mesma coisa que é convencional? Sim, em termos de qualidade, a cerca mantém o padrão, ela vai ser resistente ao impacto, às investidas do animal no cercamento. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecno Show Comigo 2023.